Perfeito Cinto Barbosa, morando no meu coração, olha pra cima do trigo que ele vem, muito bem recebido aqui pra gente, ao vice Emerson e ao secretário Jefferson. E vamos juntos na avenida, é carnaval em Salvador, ô leva eu, leva também o meu amor, e vamos juntos na avenida, é carnaval em Salvador, ô meu amor, quero te ver, em nosso bloco só vai dar eu e você, me dê a mão, vamos brincar, com alegria eu quero te deixar. Oh meu amor, quero saber, se o paraíso é tanto como você, venha pra cá, não fica não, eu já conheço esse olhar na avenida, ô leva eu, leva também o meu amor, e vamos juntos na avenida, é carnaval em Salvador, ô leva eu, leva também o meu amor, e vamos juntos na avenida, é carnaval em Salvador, ô leva eu, leva também o meu amor, E vamos juntos na avenida, é carnaval em Salvador, ô meu amor, quero te ver, em nosso bloco só vai dar eu e você, me dê a mão, vamos brincar, com alegria eu tô querendo te beijar, ô meu amor, quero saber, se o paraíso é tanto como você, Venha pra cá, não fica não, eu já conheço esse olhar na avenida, é carnaval em Salvador, ô leva eu, leva também o meu amor, e vamos juntos na avenida, é carnaval em Salvador, ô leva eu, leva também o meu amor, e vamos juntos na avenida, é carnaval em Salvador, ô leva também o meu amor, e vamos juntos na avenida, é carnaval em Salvador, ô leva também o meu amor, e vamos juntos na avenida, é carnaval em Salvador, ô leva também o meu amor, e vamos juntos na avenida, é carnaval em Salvador, ô leva também o meu amor, e vamos juntos na avenida, é carnaval em Salvador, ô leva também o meu amor, e vamos juntos na avenida, é carnaval em Salvador, ô leva também o meu amor, e vamos juntos na avenida, é carnaval em Salvador, ô leva também o meu amor, e vamos juntos na avenida, é carnaval em Salvador, ô leva também o meu amor, e vamos juntos na avenida, é carnaval em Salvador, ô leva também o meu amor, Vamos embora que o carnaval tá bom demais aqui em Barreira Azaquiaquia O céu tá bonito, dia de verão Acordo mais cedo, pôs pé no chão O bar da esquina ainda não abriu Galera dos camarotes, tem um beijo E a menina linda, parada e sorriu Eu penso no mundo que é temporal Quiso na zaria de pedra do sal Vejo as meninas usando biquíni Vejo pera bicha na televisão Pergunte ao Léo na possibilidade de gente E seu telefone sempre senti tão Como é aqui? Na beira do mar, na beira da praia Eu vou te beijar Como é aqui? Na beira do mar Na beira da praia Vou me apaixonar O amor é aqui? Na beira do mar Na beira da praia Vou me apaixonar O céu tá bonito, dia de verão Acordo mais cedo Acordo mais cedo, pôs pé no chão O bar da esquina O bar da esquina ainda não abriu O céu tá bonito, dia de verão É que país Estou querendo O bar da esquina O que vai virar e não esquecer Desejar o meu amor Sei Preciso ouvir de sentisse Sei que nunca vai mentir pra mim O seu olhar já revelou Te levar pra dar uma volta no meu mundo Defendar centímetros mais profundos Nessa onda se quiser pode fingir Ai eu sou o mundo Vai amor Me faz sentir tudo de novo Me dá um beijo bem gostoso Só que eu só vou me satisfaz Vai amor Invade o meu povo Vem dizer agora Vê se não me demora Eu vou te amar Ei Vou te mostrar o meu poder E você vai virar e enlouquecer Desejar o meu amor Sei Preciso ouvir de sentissem que sim Sei que nunca vai mentir pra mim O seu olhar já revelou Te levar pra dar uma volta no meu mundo Descentar os sentimentos mais profundos Nessa onda se quiser pode fingir Ai eu sou o mundo Sou o mundo Sou o mundo Vai amor E vai sentir tudo de novo Me dá um beijo bem gostoso E dá um beijo bem gostoso Só teu sabor me satisfaz Vai amor Vai amor Invade o meu povo Tem que ser agora Vê se não me demora Eu vou te amar Vê se não me demora Nossa paixão é roubo Papai já lhe chamou Não sai de mim Sai aqui O bicho já pegou Tomar o bolinho Não vai resolver O jeito que ela bebe Ela vai querer Abre a clareira Que ela vai sambar É sambar com galões Da Bahia Abre a clareira Que ela vai sambar É sambar com galões Da Bahia Se morar Ei, simbora 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 Na percussão batendo palma Simbora Simbora Ei, simbora Lá, ê, 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 lá, simbora, ê, simbora Lá, ê, 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 ô, simbora, ê, simbora Lá, ê, 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 lá Valeu, galera! Um abraço a todos vocês! Ê, aloha! Eu disse bota pra ferver, bota pra ferver, bota pra ferver, bota pra ferver No céu azul destino das estrelas onde o vento sentiu a flor A vida bota pra ferver, sabor de mel, tempero, de perfume, soruco por você Mas a vida bota pra ferver Nessa costela são de luz neão Herança que o bato cor de maçã, gritei pro céu Oi, 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 oi Agora a nave mãe vai decolar Eu já não posso mais te dar a mão, fiquei видел Oi, 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 oi! Bota pra beber a ilusão e a dor Bota pra beber o rio de lágrimas Bota pra beber no caldeirão do amor Bota pra beber a ilusão e a dor Bota pra beber o rio de lágrimas No céu azul destino das estrelas Onde o vento sente Platão A vida bota pra beber Sabor de meu tempero de perfume Sou louco por você Mas a vida bota pra beber Nessa costela sou de lusão Herança do batom pôr de maçã Gritei pro céu Agora a nave mãe vai decolar Eu já não posso mais te dar a mão Fiquei Pinel Eu disse bota pra beber no caldeirão do amor Bota pra beber a ilusão e a dor Bota pra beber o rio de lágrimas Bota pra beber no caldeirão do amor Bota pra beber a ilusão e a dor Bota pra beber o rio de lágrimas Coisas de mais Two firs e mais Vai, Márcio Vinto! Vamos ao sabonete! Joga alegria pra cima, sabonete! Vai, Márcio Vinto! Vai, Márcio Vinto! Vai, Márcio Vinto! Vai, Márcio Vinto! Eu sei que você tá querendo que eu vai em sua casa Conheço o seu quarto depois no meio da sala Assista a TV ao seu lado e com mãozinha boba Faço tudo o que conta, me deixando louca mais Se fizer calor eu te levo pro banheiro Eu tiro sua roupa lixado debaixo do chuveiro Imagina a delícia, o banho que hoje eu vou te dar Se joga, se joga Olha que eu passo no seu, você passa no meu Sabonete Olha que eu passo no seu, você passa no meu Sabonete Eu passo no seu, vamos dançar, vamos dançar Sabonete Todo mundo passa um sabonete aí Eu tô passando sabonete no corpo devagarinho As mãozinhas deslizando Tá cheiroso, espumadinho Eu tô passando, quem sabe a coreografia vai E as mãozinhas deslizando Tá cheiroso, espumadinho Olha que eu passo no seu, você passa no meu Cadê? Sabonete Vai, 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 vai Sabonete Eu passo no seu, você passa no meu Sabonete Eu quero todo mundo com sabonete Dei embora Eu disse vai, machu vindo Passa o sabonete 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 Passa no seu, no meu Sabonete Passa no seu, você passa no meu E eu passo no seu, você passa no meu Sabonete Todo mundo tá no seu, igual Ai, negão Vai, machu vindo Passa o sabonete 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 E a parte do seu, você passa no meu Vai, machu vindo Passa o sabonete Vai, machu vindo Passa o sabonete Vai, machu vindo Passa o sabonete Vai, machu vindo E aí, galera Passa o sabonete Eu sei que você tá querendo, que eu faço a casa Conheço seu quarto depois No meio da sala Assista a TV, o celular do e com mãozinha boba Faça tudo o que coma Tô deixando louca mais Se fizer calor eu te levo pro banheiro Eu tiro sua roupa ali e jogo debaixo do chuveiro Imagina a delícia, é o banho que hoje eu vou te dar Se joga, se joga Olha que eu passo no seu, você passa no meu Olha que eu passo no seu, você passa no meu Eu passo no seu, vamos dançar Sabonete Todo mundo passa um sabonete, aí Eu tô passando sabonete no coco devagarão As mãozinhas deslizando Tá cheiroso, espumadinho Eu tô passando, quem sabe a carografia vai E as mãozinhas deslizando Tá cheiroso, espumadinho Olha que eu passo no seu, você passa no meu Cadê? Sabonete Vai, 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 vai Sabonete Eu passo no seu, você passa no meu Sabonete Eu quero todo mundo com sabonete, decora Eu disse, vai, machu vindo Passa o sabonete 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 Passa no seu, no meu Sabonete Passa no seu, você passa no meu E eu passo no seu, você passa no meu Sabonete Todo mundo tá no suigão Ai, negão Vai, machu vindo Faça o sabonete, faça o pinto Faça o sabonete, faça o pinto Faça o sabonete, faça o pinto Faça o sabonete, faça o sabonete E a parte do seu, você mais sabe o meu E quem gostou, mais o quê? O Papazone tá lançando um desafio Essa é pra quem curte o pagodão Mas não ensina o PP vizinho Bota pra bater no paredão O Papazone tá lançando um desafio Essa é pra quem curte o pagodão Mas não ensina o PP vizinho Bota pra bater no paredão De lá do C E depois joga na cara E faz a mentredeira E não é você sarra Vai mãe! De lá do C Sarrando o idão para vai ver Agora joga pra cima Agora embaixo na frente e puxa Agora vai Em cima e embaixo Puxa e vai Essa é fácil É mais um hit, bebê Em cima e embaixo Puxa e vai Eita, sorra! Em cima e embaixo Puxa e vai Em cima e embaixo Puxa e vai É quatro movimentos Aprende aí Vem comigo O Papazone tá lançando um desafio Essa é pra quem curte o pagodão Faz um ensina o PP vizinho Faz um ensina o PP vizinho Bota pra bater no paredão O Papazone tá lançando um desafio Essa é pra quem curte o pagodão Faz um ensina o PP vizinho Bota pra bater no paredão De lá do C E depois joga na cara E depois joga na cara Faz a metedeira A sarradinha A sarradinha A sarradinha De lá do C Vai quebrando e não para, bebê Vai, vai quebrando Vai, vai, vai É mais um hit do Papazone Em cima, em cima, em cima Agora vai Vai Em cima, em baixo Puxa e vai É mais um hit A cara do seu verão Eu disse Vai, vai Em cima, em baixo Puxa e vai Mais uma vez Mais uma vez Que tá gostoso Eu disse Vai, vai Em cima, em baixo Puxa e vai Vai, 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 vai Que delícia Eu disse Vai, vai Em cima, em baixo Puxa e vai Em cima, em baixo Puxa e vai A bunda dela desce A bunda dela desce E os pivete agradecem A bunda dela desce 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 E os pivete agradecem A bunda dela desce Faz a paridão Faz ela ir até o chão, bebê Vai, vai, vai A bunda dela desce A bunda dela desce A bunda dela desce E os pivete agradecem A bunda dela 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 desce, a bunda dela desce E os pivés se agradecem, a bunda dela desce Tamo junto, família! Mulher tem que se unir, tem que se valorizar E que pra se divertir, fica melhor se todas se juntar A união faz a força, deixa o recalque de lado Pega na mão da amiga do lado Pega na mão da amiga do lado E aí? Mostra que pra ser feliz, mulher não precisa de macho Pega na mão da amiga, que hoje vai ser babado Fica lá embaixo, fica lá embaixo Bota a mão na cabeça, agora desce, bebê, vai! Cabeça não vai, cabeça não vai, gostosa! Não para não, bebê, não para não! Vai mais! Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais Mulher tem que se unir, tem que se valorizar E que pra se divertir, fica melhor se todas se juntar A união faz a força, deixa o recalque de lado Pega na mão da amiga do lado Pega aí, bebê! Pega na mão da amiga do lado É agora, chegou o seu momento, chegou! Ou mostra que pra ser feliz, mulher não precisa de macho Pega na mão da amiga, que hoje vai ser babado Fica lá embaixo, fica lá embaixo Bota a mão na cabeça, agora vai no chão, bebê! Vai no chão, que eu tô te olhando, gostosa! Vai, vai, vai descendo, vai, vai, vai! E não para, e não para, menina! E não para! Você que não depende de homem pra zorra, né ua? Chegou o papazônio, bebê! Esse é o seu momento! Bota a mão na cabeça agora e mostra que você é independente! Ha! 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 Pega na mão da amiga do lado Pega na mão da amiga do lado Pega na mão da amiga do lado Ha! Ha! Ou mostra que pra ser feliz, mulher não precisa de macho Pega na mão da amiga, que hoje vai ser babado Fica lá embaixo, fica lá embaixo Desce aí, bebê! Vai, mãe! Vai, vai descendo e não para Desce, velhice! Desce, gostosa! Desce, lorinha! Desce, legona! Vai, mãe! Vai, vai! Vai, vai! Embaço, vai, embaixo, vai, embaixo Vai, embaixo, vai, embaixo Uh!